Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Por que você quer ficar? O que vê nesse lugar? Não faz sentir pior em tudo? Me diga, pra que é sentimento azul? E para que contratar seus servos que a destroem? Pra que um zoológico me diga? Pra que sentimento azul? Exércitos são bons, sua guerra vão lutar Safira tem seu uso, ela pode te contar Um mago até terror, uma lápis tem valor Onde está seu diamante azul? Você tem que ser líder azul Sim, temos amor por ela E pensamos sempre nela Mas se não há nada a fazer, então me diga Pra que sentimento, pra que sentimento Pra que sentimento azul? Ah, como você consegue aguentar Consegue aguentar Basta de se arrepender Não é melhor se esquecer dela Não é melhor disso tudo se livrar De tudo se livrar Deve mostrar que é capaz Siga em frente, não olhe pra trás Temos amor por ela Temos amor por ela E pensamos sempre nela Saudade eu também sinto Me diga Pra que sentimento? Pra que sentimento? Pra que sentimento? Hummm, hummm, hummm